Se criou também, em alguns países do mundo, o que eu chamaria de mentirocracia, que é a difusão da inverdade e das narrativas falsas como um método de governo e uma estratégia de manipulação das massas. E aí, nessa estratégia autoritária em diferentes partes do mundo, criam-se milícias de fanáticos ou de mercenários que vivem de disseminar o ódio de disseminar a desinformação e de disseminar teorias conspiratórias com o propósito de enfraquecer as instituições, de quebra da legalidade e da implantação de regimes autoritários. É o que se tem visto mundo afora. Cristina Grêmio, queremos ouvi-la. Cris? Eu uso umas palavras, mentirocracia e tal, e acusa, lá naquela outra fala que você tinha colocado, ele diz que as instituições estão funcionando, mas veja que ele cita o que está funcionando na cabeça dele. O STF está funcionando, o Congresso está funcionando, porque o STF não aprova as medidas provisórias do governo. Então, por que ele não fala que o STF funcionava no outro governo, no governo Lula, no governo Dilma, aprovava tudo, eram medidas provisórias vendidas, vendidas para o empresariado. Isso é investigado, não sou eu que estou dizendo. Lava Jato descobriu mais processos contra o ex-presidente Lula e contra os comparsas dele. As medidas provisórias eram vendidas, passavam na Câmara, que era comprada, e passavam no STF também, se alguém ousasse questionar. Isso é mentirocracia. Essa mentirocracia inclui o STF, ministro Barroso. Aí vai para uma plateia de empresários ali e vai mentir? As pessoas não são bobas, eu digo sempre isso aqui. Eu espero que parte dos que ouviram o ministro Barroso e o ministro Alexandre estejam aqui conosco, na nossa audiência hoje, e estejam ouvindo a gente dar a outra opinião, porque ali não tem espaço para o contraditório. Que instituições que estão funcionando no Brasil, ministro? O STF não está, o STF toda hora rasga a Constituição. Tem uma lista infindável de coisas que vocês fizeram decisões nos últimos anos, e são todos, não é só um ou outro. A gente pega um por um. Tanto que tem pedidos de impeachment de ministro do STF, bem embasados, lá no Senado, aguardando que o senador Rodrigo Pacheco coloque em votação, para vários ministros. Alexandre de Moraes abriu inquérito sem ter a prerrogativa para fazer isso. Eu citei agora há pouco, o Procurador-Geral da República foi ao STF e pediu que aquele inquérito fosse encerrado, porque a Procuradoria da República, que é quem abre inquéritos para investigar crimes, não via crime, porque crime de fake news não é tipificado no Código Penal brasileiro, não existe esse crime. Tem pessoas presas, tem pessoas que tiveram sua vida vasculhada, tem gente, tem empresários, tem jornalistas independentes, tem ativistas políticos, ok, militantes que tiveram sua vida vasculhada, computador, celular, apreendido tudo de forma ilegal, os advogados não tiveram acesso ao processo. Que Estado Democrático de Direito é esse? Que instituições que estão funcionando? E não citou o Poder Executivo, né, para insinuar que o Poder Executivo não funciona. Ah, por favor, a gente enxerga o que está acontecendo. O povo brasileiro pode não ter detalhes das filigranas jurídicas ou de como que funciona essa ou aquela instituição, mas sabe aonde que há desejo real de ver o Brasil andar e aonde há desejo real de fazer de tudo para o Brasil continuar no atraso e para sempre ficar na mão do mesmo grupo político. Aí o ministro Alexandre de Moraes vem falar também de milícias digitais, o próprio ministro Barroso. Por que que não investigaram os MAVs? Sabe o que é MAV? Militante em ambiente virtual. Sabe quem criou os MAVs? Exércitos de MAVs ou governo Lula? Era como se fosse central telefônica de atendente de telemarketing. Era MAV disparando contra inimigos políticos. Ainda existem esses gabinetes do ódio de verdade. Por que que não investigaram? Por que que nunca falam dessas milícias digitais? Só agora o Brasil vive isso? Só agora o mundo está nessa escalada autoritária? Aqui no Brasil a escalada autoritária é parte do judiciário, infelizmente. E eu já disse no começo do programa e repito agora, eu espero que todo mundo entre no tom certo, todo mundo que tenha responsabilidade, que esteja no comando de alguma instituição. E vocês são também, porque como são só 11, não é só o ministro Fux, todos os 11 ali estão no comando. É muito poder em poucas mãos. Eu espero que todos abaixem o tom e olhem para o Brasil. Nós somos 210 milhões de habitantes. Nós não somos meia dúzia de militantes que ficam ouvindo essas narrativas e achando que são verdade.